O milho é um cereal cultivado em diversas zonas do país. O alto minho não é exceção e ainda se vê em muitos campos a ser trabalhados de forma mais rudimentar, cultivando este cereal. Para os agricultores, esta produção é considerada um processo demorado e trabalhoso, tendo em conta que o milho é semeado entre março e abril e colhido habitualmente em setembro. O cultivo do milho tem que semear, tem que se sachar, ou botar o produto para não se achar. Depois tem que se regar, muitas vezes que dão a carga de trabalhos. Tem que se mudar e tem que, pronto, depois de estar regar e mudar, depois é esperar que ele amadure para colher. Depois cortar, depois levantar, depois folhar, depois fazer moreia, depois atar a palha, dá muito trabalho. É muito trabalhoso, fisicamente desgasta muito quem anda no campo porque a nossa agricultura aqui é muito pouco feita através de máquinas, é mais manual e isso é bastante cansativo para quem trabalha à terra. A colheita do milho começa com o corte e seguem-se as desfolhadas, que segundo os mais velhos já não se fazem como antigamente. andávamos a cantar e a folhar e a dançávamos, concertinas a tocar e tudo, era uma paródia. Era uma festa, não é? Era uma festa muito grande. Era menos gente. E já se nos folha tanto de noite, é de dia. De noite eu folhava, de antes folhava-se de noite. Agora é de dia. Agora vem esfolhar de dia. De noite eu não quero. De noite agora querem dormir. E porquê vocês faziam as desfolhadas à noite? Porque tínhamos muitas terras. Agora temos menos folhas, menos. Depois da desfolhada, onde normalmente participam vizinhos e familiares que se entram e ajudam nesta tarefa, é construída a moreia de palha. É a forma que os agricultores têm de manter a planta depois de seca conservada para servir de alimento aos animais. O início é enterrar um pau na terra, fundo, com que se segure, com que não se vá arrancar, não é? Tenho de estar um ano inteiro, por exemplo, se tiver a crescer. Depois mete-se o primeiro pé, depois ata-se para se amarrar bem para que se conseguir atar a palha e depois começa-se a iniciar a primeira roda de palha, a segunda, a terceira, até a final. Depois mete-se o cruxo, ata-se com bergas à moda da terra e já está. Essa parte do cruxo e surf para quê? É para finalizar a moreia, mas tem uma função científica, não é? Pois, para não absorver a água, para ficar fechada, para a água não penetrar para o pau abaixo, para não ficar a estragar a palha. E uma moreia de palha aguenta um inverno? Aguenta, tanto não aguenta. Desde a maneira que fica bem feita, aguenta sempre. Já as espigas têm que ser colocadas a secar para depois seguirem para os espigueiros onde são guardadas. Vocês têm que sempre ter cuidado com as espigas para não apanharem chuva, não é? Pois, temos que as cobrir com os touros, ou temos que as carrejar para os canastres, é com os santos. Mas eu tenho que as cobrir ali todas, para não apanharem chuva. Nos anos 60 e por aí ainda se aproveitava o milho para fazer a farinha, para fabricar o pão em casa. E isso era uma realidade e até era saudável. Mas atualmente isso está fora de questão, as pessoas fabricarem o pão em casa. O milho é apenas trabalhado e produzido para dar aos animais. Galinha, ovelhas, vacas, etc. Tudo que é animais. É aplicado nesse sistema o milho. O mesmo acontece com a palha, não é? E a palha também, a gente aproveita a palha dentro do possível para também dar, serve de pasto para os animais. Quer o cultivo do milho, quer outro tipo de trabalho agrícola, tem vindo a ser reduzido. Isto porque o número de pessoas a dedicarem-se à agricultura também tem vindo a diminuir. Pois, trabalhar as terras de forma tradicional não oferece condições de sobrevivência para que os mais jovens se dediquem a estes trabalhos. Isto o milho, de cada vez se cultiva menos. A razão porque o fluxo imigratório trouxe esta situação. E, por um lado, eu diria que ainda bem, porque financeiramente isto não dá para fazer uma vida de conforto. Porque exige muito esforço físico, as despesas também são mais ou menos aquilo que pensamos e que é uma realidade. E, portanto, cada vez se cultiva menos. Eu estou a falar aqui da nossa zona do Alto Minho. Não posso falar de outras áreas, estou a falar aqui da nossa zona. De cada vez se vê mais terras ao abandono. Isso é a tal realidade que acabamos agora de frisar e que as pessoas não cultivam. Aqueles que ainda trabalham os campos com a mesma dedicação de há muitos anos atrás, tentam continuar a manter o cultivo tradicional. E, como tal, seguem o ciclo dos cultivos. E, a cada época, virá novamente todo o longo processo de cultivar o milho.